Hoje tem dia, hoje tem debate, né? Debate entre os candidatos aqui da cidade de São Paulo, participam de mais um debate e hoje é numa plataforma diferente, que não é televisão, é pela internet. O que você ficou sabendo? Todo mundo vai? Elisa, todo mundo vai, mas não foi fácil chegar a esse placar, não. Ah, é? A gente teve aí, quem acompanhou um pouco a discussão sobre as eleições aqui em São Paulo ao longo do fim de semana deve ter pego um arranca-rabo ali entre o candidato do pessoal, Guilherme Boulos e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Porque Ricardo Nunes tinha avisado que não pretendia ir ao debate, porque vem argumentando aí que havia um número muito grande de confrontos, que isso estava prejudicando algumas agendas de campanha, agendas de rua. Esse caso específico do debate do flow, houve uma mudança no endereço em que originalmente ocorreria o debate, então isso acabou atrapalhando ali a dinâmica e Ricardo Nunes tinha informado que não iria. Guilherme Boulos foi então a público para criticar o prefeito, aproveitando, lógico, criticar o prefeito e dizer que ele estava fugindo do debate. E aí o prefeito retaliou, divulgou uma nota onde também se queixou da manifestação do seu colega e aí sei que a campanha assentou, avaliou, discutiu e hoje de manhã cedinho, só hoje de manhã cedinho, o prefeito então bateu o martelo, segundo as pessoas da campanha dele com as quais eu conversei, e decidiu que vai participar do debate do grupo flow hoje, marcado para as 19 horas. Então vai. Vale a gente lembrar, né Elisa, que esse vai e vem todo acontece depois de um período em que houve uma divisão ali na campanha do prefeito Ricardo Nunes, no começo da semana passada, depois daquele bate-boca que ele teve num debate com Pablo Marçal, aquilo gerou uma preocupação em uma ala da campanha que dizia que achava que ele tinha que parar de ir em tantos debates ou reduzir ao máximo a sua presença em alguns confrontos, reservando ali para os principais na televisão a sua participação. Mas o próprio Ricardo Nunes, segundo o que me disseram, vinha dizendo internamente que queria participar dos confrontos, que acreditava que era importante ele estar presente, e aí prevaleceu aí, segundo as informações de hoje cedinho, a ideia então de que o prefeito vai participar e estarão ali então presentes os cinco principais candidatos.